Olá pessoal, hoje vamos responder a dois criacionistas pelo preço de um, pois o sujeito que compartilhou o post literalmente copiou exatamente o que o autor original apresentou. Vocês devem poder ler na imagem, na tela, as palavras do criacionista. Estas não passam de distorção de fatos, ad lápide, ignorante o elenque e falsa programação de vitória. Não falam absolutamente nada que suporte qualquer alegação criacionista. Os links da reportagem usada pelo autor do post inicial e o artigo científico sobre o assunto estão na descrição para quem tiver interesse. Para quem por algum motivo não esteja podendo olhar para a tela nesse momento, eu vou ler o que os criacionistas estão falando. Pele intacta, totalmente exposta e tecido mole. Por 60 milhões de anos, pior que crer em chupacabra ou fada madrinha. Papai Noel existe gente. E é darwinista. Sim, revelando os segredos da evolução dos dinos. O segredo que Dino sempre foi Dino, veio e se foi Dino. Ou será que um dia encontraremos um perdido por aí, como o Celacanto. Fui feliz da vida referendado pelos dados. A reportagem original está na descrição. Não irei ler a mesma aqui, pois se tratam de duas páginas de texto. Mas como falamos de um texto não científico, existem problemas em como a informação foi expressa. E aqueles que lerem, por favor, leiam a reportagem toda antes de tirar suas conclusões. Por causa de não seguir o mesmo critério em precisão dos termos. Se você não ler a reportagem como um todo, você vai sair com uma ideia errada. A reportagem está em inglês. Mas o vocabulário é bem simples. E mesmo um cadutor online consegue fazer uma tradução compreensível. Apesar da leitura ficar meio engraçada em alguns momentos. Eu fiz o teste com o Google Translator e os erros são mínimos e bem perceptíveis. Estes não chegam a prejudicar a compreensão do texto como um todo. Ainda assim, caso alguém fique com dúvidas depois de ler, deixe nos comentários e tentarei ajudar. A reportagem não fala nada sobre refutar a teoria da evolução ou sobre datação da idade de fósseis. Este é apenas um espécime raro pelo estado de conservação dos fósseis de alguns pedaços de pele e tendões. Ou seja, estamos falando dos minerais que tomaram o lugar do tecido orgânico. Por esse motivo, é bem valioso em termos acadêmicos. É muito difícil se encontrar a pele e os músculos fossilizados. Isso permite aos cientistas entenderem melhor como essas criaturas se locomoviam, confrontarem suas hipóteses sobre como elas se locomoviam. Enfim, quero destacar também que a reportagem é de 2007. Se algo que mudasse completamente as teorias que temos fosse descoberto, já seria de conhecimento público há pelo menos 10 anos. Deixo o artigo científico original publicado pela Royal Society, que mais uma vez não diz nada o que corrobore o que esses criacionistas afirmam. O que temos aqui é apenas mais falácia de distorção de fatos da parte do autor original para tentar corroborar a alegação especial e argumento da ignorância favoritos dele. Sem mencionar que o criacionista autor do post original não é um especialista nesse assunto. Ou seja, o sujeito que compartilhou o post se baseia na opinião não corroborada de um leigo no assunto, o que nos leva a apelo à autoridade insuficiente. E é engraçado como o autor do post original nunca publica nenhuma pesquisa científica sobre alegações criacionistas dele em periódicos científicos de confiança, não é? O autor original é bem conhecido por usar declarações públicas para tentar promover suas ideias justamente, pois dessa forma ele consegue pular o processo de revisão de pares. Estamos falando de um sujeito que tem formação acadêmica e artigos publicados em sua área de atuação. Ou seja, ele sabe muito bem como escrever um artigo científico e sabe muito bem o caminho para se publicar um. Então, dessa forma, ele consegue deixar explícito o quão intelectualmente desonesto é esse comportamento. Sobre o criacionista que compartilhou, o que preciso dizer, além desse ter sido apenas um papagaio repetindo sem qualquer reflexão o que o Oakley mencionou? Isso é o que acontece quando se aceita crenças e alegações não corroboradas. Ao se aceitar uma destas, a pessoa se coloca na posição de que aquela informação ou o autor da mesma são confiáveis. Ao receber outra informação que concorde ou seja semelhante com a que a pessoa acredita, esta nova informação também será aceita. Se for contra, ela simplesmente rejeita. Levando, assim, à aquisição sempre de mais crenças não corroboradas. Essa progressão vai aumentando cada vez mais o volume de crenças que não sejam suportadas por qualquer evidência. E a pessoa vai perdendo cada vez mais o contato com a realidade gradativamente. No caso do AG, o sujeito que repetiu o post, isso já está incluindo a religião dele, criacionismo e terra plana. Qual será o próximo absurdo não corroborado que ele vai adicionar à lista? Eu não tenho a menor ideia, mas certamente só torna os argumentos dele mais hilariantes e intelectualmente desonestos. Em ciência, a cada nova evidência ou descoberta, tudo que é relacionado ao assunto é checado. Ciência não faz proclamações de verdades absolutas. Formula modelos baseados em evidências que expliquem a realidade observada. Estes devem ser testáveis e verificáveis de forma independente. E estes modelos serão substituídos por modelos melhores, assim que novas evidências ou descobertas apresentarem essa informação. É um processo contínuo de revisão. Sabe o que não passa por esse tipo de revisão, que não tolera qualquer revisão? Dogma religioso. E mais uma vez, nenhum dos criacionistas apresentou qualquer evidência em suporte de suas alegações. Curioso isso, não? Dessa forma, eles esperam que o público em geral, que tenha contato com a propaganda deles, não veja a diferença entre conhecimento científico e os contos fantasiosos que eles acreditam e promovem. Quando eu digo acreditam, eu coloco aspas, pois eu imagino que uma boa fatia dos que ganham dinheiro com isso realmente não acredite nessa palhaçada. Faça pelo dinheiro mesmo. Mas não temos como averiguar quem realmente acredita e quem faz isso para ganhos pessoais. Então, não há muito o que se falar. Com isso, resta apenas deixar meu encerramento habitual. Vida longa e próspera. O psiscético adverte, ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Vida longa e próspera.